Eu acho que a palavra que define muito para as pessoas poderem se libertar é o respeito. Depois que eu me libertei, que eu contei para o mundo que era uma menina trans, eu só recebo amor. Por um ataque de pânico, eu não consegui respirar. Eu tinha perdido as esperanças, tocou no meu celular e naquele momento eu me senti uma menina das amigas me chamando. Me deu tantas forças, tantas forças que aí eu contei para a família, contei para os amigos. É isso que eu sempre falo, que uma ligação, um abraço, cara, um abraço muda totalmente uma pessoa. Legenda Adriana Zanotto